E boas pessoal, daqui a quem fala é o Pedro, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo tranquilo que nem a segui-lo Sejam bem vindos a mais um vídeo, este vídeo vai ser um pequeno vlog onde eu vos vou contar algumas novidades Primeiro, em principio eu vou começar uma nova série no canal, vou começar a jogar outro jogo, a não ser New Star Soccer Também vou começar a fazer vídeos com webcam, como podem ver para quem não me conhece, este sou eu Obviamente já devem ter conhecido que eu tenho uma foto minha de perfil no canal E também quem visitou a página do Facebook sabe quem eu sou Vou começar a fazer vídeos com webcam, vou começar a fazer vídeos de outro jogo E também vou começar a fazer coisas muito importantes, ou seja, uma grande mudança no canal Que é, para quem não sabe, eu sou músico, toco guitarra já há sensivelmente 6, 7 anos E vou começar um projeto musical, em principio, espero mesmo muito que seja com uma amiga minha Se for eu vou ter mesmo um canal a parte, ou vou adotar este canal para um canal de música Onde eu vou fazer covers, backing tracks, versões minhas de músicas Atenção, avise já que eu não vou cantar, eu simplesmente não canto, ok? Pronto, se a minha amiga vier aqui ao canal, se eu começar a fazer o projeto com ela Ela sim vai cantar, porque ela canta muito bem Ela era da minha antiga banda, por isso ela se calhar vem aqui ao canal Vem começar a fazer vídeos comigo Também a webcam Eu não digo que esta qualidade que vocês estão a ver é má Mas também não é melhor Eu tenho a câmera de filmar do meu pai Eu se calhar vou começar a fazer vídeos com mais qualidade Mas, cada coisa ao seu tempo Pronto, pessoal Era só um mini vlogzinho, só para vos informar das novas mudanças no canal Hoje ainda vai sair, se calhar, dois vídeos Um de New Star Soccer, que é o episódio 7, se não me engano E do novo jogo, que eu ainda vou ter que decidir qual é Pá, por agora é tudo Mega like Não se esqueçam, subscrevam no canal Vai estar o link da página do Facebook e do meu email Aqui na descrição E por agora é tudo Por isso, fui!